Oi, oi, Psi! Monique aqui, psicóloga e doutoranda em psicologia na área de avaliação psicológica. Neste vídeo, nós daremos continuidade ao conteúdo de psicologia experimental, focando no comportamento respondente, no reflexo condicionado. A grande questão que se põe aqui é como que nós aprendemos a nos comportar. E para isso, então, nós vamos resgatar a definição de aprendizagem, quais são os principais tipos de aprendizagem, fazer uma crítica social em relação aos reflexos condicionados e nosso comportamento do cotidiano, falar a respeito sobre o experimento clássico de Pavlov e também sua replicação em um contexto psicológico, ou seja, no estudo de fenômenos da psicologia, que no caso são as emoções. Para além disso, como um conteúdo bônus, eu trouxe algumas reflexões das implicações do estudo sobre o comportamento respondente para o nosso contexto atual do dia a dia. Implicando, então, em propostas de intervenção na área da psicologia. Vamos refletir sobre as técnicas da terapia comportamental realizadas, então, no estudo, na intervenção sobre as emoções. Vamos começar? Como aprendemos a emitir certas respostas emocionais? Enquanto psicólogo, não nos serve muita coisa entender por que um cão saliva. Nós não estamos preocupados com cães e muito menos com reflexo salivar, não é? Mas, enquanto psicólogos, nós precisamos entender como as pessoas aprendem a se comportar de diferentes formas. Tanto em diferentes contextos, na relação com diferentes pessoas, ao longo da vida, como que essas mudanças de comportamento vão acontecendo. E o começo disso, então, do estudo do comportamento humano, acontece com um psicólogo americano, conhecido como John Watson. Então, ele vai se apropriar dos conhecimentos produzidos por Pavlov, no que diz respeito à fisiologia dos animais, à aprendizagem de novas respostas, de novos reflexos, agora trazendo para o campo da psicologia. E como nós vimos em um vídeo anterior sobre as emoções, que elas são essa interface entre o inato e o aprendido. Então, aqui vai ficar claro, então, como nós começamos a investigar essa aprendizagem das nossas respostas emocionais, ou do nosso comportamento emocional. Então, o Watson, ele estudou o condicionamento clássico na sua relação com as emoções. Então, as emoções são, em grande parte, relações entre estímulos e respostas, comportamentos respondentes. Então, nós assistimos um filme e com ele nós nos emocionamos. Nós sentimos tristeza, alegria, nós ouvimos uma música e isso nos desperta emoções. Então, nós vemos uma pessoa e isso nos desperta emoções. As emoções dizem respeito a isso. Há coisas, estímulos nesse ambiente que vão provocar emoções. Tristeza, raiva, ansiedade, entre tantas. A gente estudou lá, né, as emoções básicas e as emoções complexas ou emoções secundárias. Então, se os organismos podem aprender novos reflexos, se eles podem salivar com a apresentação de uma cineta, então podem também aprender a emitir respostas emocionais na presença de novos estímulos. Então, Watson, para investigar essa hipótese, né, para ver se as pessoas realmente aprendiam a emitir respostas emocionais, desenvolveu o seu experimento clássico e antiético, conhecido como o caso do pequeno Albert. Então, nesse caso do pequeno Albert, ele foi praticamente uma replicação do estudo do Pavlov, mas agora considerando uma situação que desencadeasse, que desencadeava respostas emocionais. Então, nesse caso do pequeno Albert, o primeiro momento, ou momento 1, que aconteceu antes do condicionamento, o Pavlov, ele, o Pavlov não, perdão, o Watson, ele então tinha uma criança e pediu com que essa criança interagisse ali com o estímulo neutro, para verificar se de fato era neutro, que era o rato. Então, observou a interação entre essa criança e o rato, não observou nenhum tipo de resposta emocional. E quando essa criança ouviu um som estridente, ela sentia medo. E isso era, então, esse reflexo inato, essa base desse comportamento emocional. Ouvir o estímulo, é, ouvir o som estridente, ele se ave, então, a resposta de medo. Então, o Watson fez, no segundo momento, durante o condicionamento, esse emparelhamento, apresentando o rato antes e durante esse som estridente, quantas vezes fosse necessária para observar se a criança começava a aprender a emitir essa resposta de medo, a chorar, na presença somente do rato. Então, depois de uma série de apresentações, no terceiro momento, o Watson observou, depois do condicionamento, que houve a aprendizagem. Então, somente na, só na presença desse rato, ou seja, sem a necessidade de apresentar esse som estridente, a criança já chorava. Então, o rato se tornou de um estímulo neutro para um estímulo condicionado para essa resposta de medo. Então, houve a aprendizagem de uma resposta emocional. Então, o estímulo condicionado, ele passou a iniciar uma resposta condicionada, porque antes, a criança não chorava com a presença do rato. E ela passou a chorar, porque houve esse processo de aprendizagem. No entanto, depois ainda desse experimento, o que se observou é que a resposta condicionada de choro, de medo, ela não se apresentava somente na presença do rato, mas de uma série de outros objetos que compartilhavam algum tipo de característica com esse estímulo condicionado. Seja ali um coelho branco, um cachorro de pelúcia branco, a barba do Papai Noel. Então, tudo isso foi associado também a essa resposta de medo do Albert. Então, após o condicionamento da resposta de medo, eliciada pelo rato, o Watson colocou próximo ao bebê alguns outros estímulos que compartilhavam características físicas, como forma, cor, textura, entre outros. Com esse estímulo condicionado, que foi o rato albino. Então, registrou as respostas de Albert. O pesquisador percebeu que estímulos como barba branca, animal de pelúcia branco, cachorro branco, que se pareciam com esse estímulo condicionado utilizado na situação de aprendizagem do novo reflexo, passaram também a iniciar essa resposta de medo. Então, aqui, o Watson, ele conclui seu experimento. Nesse caso, quando o Watson, ele traz essa aprendizagem de uma resposta emocional de medo frente a um determinado estímulo, que foi de neutro para condicionado, ele está falando, de certa forma, das fobias, que é esse medo em relação ao objeto que não apresenta ameaça alguma. Um rato, ele... A criança interagia com o rato e não acontecia nada. Então, era um estímulo neutro. Mas isso mostra como que as pessoas... Qual é a base da aprendizagem que as pessoas têm em relação ao medo de objetos que parecem, assim, não ser motivo de medo? Por que as pessoas têm medo de palhaço? Por que as pessoas têm medo de borboleta? De lugares fechados? De lugares altos? Enfim. Como que a base desse medo vai ser relacionada a essa aprendizagem? A partir de um estímulo neutro, emparelhado com um estímulo incondicionado, para essa resposta de medo, certo? Mas aqui, o que a gente se observa, então, no estudo das fobias, que seria esse medo por objetos que são... Por objetos que não aparentam ser uma ameaça real, certo? Então, acontece o processo de generalização respondente. Então, após um condicionamento, estímulos que se assemelham fisicamente ao estímulo condicionado, podem passar a eliciar a resposta condicionada em questão. Então, a gente viu que o Albert começou a ter medo não somente do rato, mas de todos os objetos que compartilhavam alguma característica física que fizesse a associação com o rato albino. Então, a resposta condicionada, ela também pode ocorrer na presença de partes desse estímulo condicionado. E as propriedades, então, de magnitude, duração e latência, vão depender desse grau de semelhança entre os estímulos. E, para entender melhor isso, a gente tem o gradiente de generalização, que corresponde, então, a essa representação gráfica de como as propriedades dessa resposta de magnitude, duração e latência ocorrem em variação, dependendo dessa semelhança com um objeto fóbico, com um estímulo que vai eliciar essa resposta de medo, em função, então, das semelhanças físicas entre os estímulos. A amplitude do gradiente de generalização é um indicador do nível de generalização de um dado reflexo. Então, nesse caso aqui, uma pessoa que tem medo de cachorro, a magnitude do medo eliciado por cada cães vai ser diferente. Então, ela vai ter uma magnitude de resposta de medo menos intensa quando aparece um bichinho de pelúcia, quando ela vê uma foto de um cão, que às vezes é um cão mais amistoso, quando ela observa de longe um outro cão e quando ela vê aquele cão que desperta mais medo presencialmente, fisicamente, tá? Então, esse é o gradiente de generalização que vai nos ajudar a entender porque que uma pessoa, quando tem medo de uma coisa, ela começa a sentir medo de várias outras coisas que se assemelham àquele objeto fóbico. Então, uma outra questão que se faz a respeito das fobias é se o medo passa naturalmente. Será que se a gente deixar, assim, o tempo passar, as coisas acontecerem, a vida seguir o curso, de repente a gente não vai mais ter medo? Então, aqui existe o processo chamado de extinção respondente, certo? Então, ocorre quando o estímulo condicionado é apresentado várias vezes sem o estímulo incondicionado ao qual foi emparelhado. Seu efeito eliciador, ele se extingue gradualmente. Então, no caso, se o rato fosse apresentado várias vezes para o Albert sem a presença daquele som estridente, pode ser que ele iria se acostumar, então, com a presença do rato. Nesse contato, vendo que o rato interage, não dá muita atenção, que quando interage com ele, não apresenta nenhuma ameaça, não, né, não sei se rato morde. Se não morde ele, não faz alguma coisa com ele, né? Então, aqui nesse caso, pode ser que gradualmente esse medo, essa resposta de medo, ela vai se enfraquecendo. No entanto, em situações reais, o processo de extinção normalmente não é fácil e nem rápido. Então, pense em você uma pessoa que tem medo de falar em público e que trabalha com o público. Ela vai estar sendo exposta àquela situação de forma constante, né? Então, não vai ter como enfraquecer essa relação, porque muitas vezes vai aliciando isso. E pode ser desgastante para aquela pessoa, porque a ansiedade, ela vai estar ali presente por um bom tempo, gerando tremores, sudorese, taquicardia, enfim. Não é fácil nem rápido. Então, nesse caso, e pode ser que a pessoa, às vezes, até desmaie naquela situação que ela precisa enfrentar, porque esse contato com o objeto, ele foi muito intenso, eliciana essa resposta, então, de perda de controle emocional mesmo e acionando esse sistema nervoso autônomo, gerando uma descarga ali, que faz com que ela desmaie. A recuperação, nesse processo de extinção respondente, pode acontecer também a recuperação espontânea dessa resposta. Então, após determinado estímulo condicionado, não mais eliciar determinada resposta condicionada, a força desse reflexo, sua magnitude, duração e latência, pode voltar espontaneamente. Então, são pistas da situação de condicionamento que podem estar relacionadas à recuperação da força da resposta, sem a necessidade de um novo emparelhamento. Então, o que o autor nos traz no livro também é essa questão, por exemplo, de uma pessoa, às vezes, sofrer um acidente e no dia do acidente estava uma chuva, então, a pessoa derrapou e aí se acidentou. E aí, ela vai, então, com a extinção respondente, ela iria dirigir o carro e ver que não aconteceu o acidente, que ela conseguiu chegar bem, que ela teve o apoio necessário, às vezes, de alguém ali do lado que estava ajudando. Mas, se um momento, por exemplo, que ela, que está chovendo novamente, que ela começa a observar as semelhanças, né, essas pistas dessa situação, de quando ela sofreu um acidente e voltam a acontecer, então, isso pode acontecer, essa recuperação dessa resposta, certo? Intensa, de ansiedade, de medo de que o acidente aconteça novamente. Então, pode haver uma recuperação espontânea. E aí, cada caso é um caso. Então, assim, não dá pra exemplificar aqui e trazer um rol de exemplos pra que vocês tenham essa visão mais prática. É preciso começar a olhar pras situações e ver, será que esse conceito se aplica aqui ou como ele se aplicaria ali, de ter essa curiosidade mesmo de pensar nas situações práticas, como que elas se relacionam com esse conteúdo que a gente está vendo. Então, aqui, o processo de extinção e recuperação espontânea acontece dessa forma. Então, tem uma curva de extinção, as respostas param de ser emitidas por um determinado tempo ou pelo número de exposição e depois, então, pode acontecer uma recuperação espontânea, certo? E, nesse vídeo, nós aprendemos sobre o reflexo condicionado, comportamento respondente. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu curtir, compartilhe-o com outros colegas, inscreva-se no canal. E, se tem dúvidas sobre o conteúdo, porque os termos são difíceis de compreender ou precisa de exemplos, deixe aqui nos comentários que eu e outros colegas que estiverem te assistindo, que estiverem assistindo o vídeo também, poderão te ajudar. Nos vemos no próximo vídeo. Até breve. Tchau, tchau. Tchau, tchau.